Se achegue meus comades e minhas cumpades, cês tão bom meus amores? Cês tão animada ainda pras festas juninas? Eu tô, né? Cês tão vendo aqui que eu tô bem animada. Meus amor, cês tão certo por aí? Já falei, né? Vou falar outra coisa. A receita de hoje é pra você que não sabe fazer quentão. Hoje eu vou ensinar a fazer um quentão da minha mãe. Você deixar todo mundo quente, com suador danado e todo mundo meio bêbado, né? Que nós vamos colocar até cachaça aqui no nosso quentão. E aqui no nosso canal, Receitas da Cris, vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. Agora sim vamos começar a fazer o nosso quentão. Já deixa aquecer na panela. Ninguém vai ficar bêbado não, tá? É brincadeira. É que o quentão que nós vamos fazer hoje é o quentão alcoólico, né? Pode acontecer, né? Então já deixei aquecendo aqui uma panela. A minha aqui é uma panela grossa de alumínio batido, dessas aí da roça. Cê vai colocar aí na sua panela, é o quentão da minha mãe, tá? Ela faz assim e eu tô seguindo. Meia xícara de açúcar, pra não ficar muito doce. Parquei açúcar. Ui, meu pai do céu, já tá derretendo aqui o negócio. E agora nós já jogamos aqui dentro dez rodelas de gengibre, olha só, ó. Dez rodelas generosas, como diz minha mãe. O gengibre de hoje em dia não é mais igual antigamente, então eles não são mais tão picantes. Então você coloca um tanto aí, tá? Oi, meu Deus do céu, tá queimando tudo aqui já, gente. Fica de olho, que tem que fazer um caramelo aqui. Joga aqui dentro dez cravinho da Índia. Um tanto assim, olha, de canela em rama. Essa aqui é canela em casca. E mexe, mexe, mexe. Fez esse caramelo. Você desliga seu fogo. Desliga pra não acontecer nenhum acidente, tá? E vamos colocar aqui. Lembrando que a garrafa de vinho não é de um litro, nem todas são de um litro, tá? Então eu tenho aqui um litro e cem de vinho, que dá uma garrafa e meia da minha. 750 ml a minha garrafa. Eu tô usando o tinto suave, tá? Se você usar aí o seco, você vai colocar mais açúcar, tá? Então aqui, ó. Aí, nós vamos colocar cachaça. Cachaça da boa, cachaça pinga, cachaça velho barreiro. Eu tenho aqui meia xícara. Coloca tudo. E vamos deixar ferver aqui por uns 20 minutos, até pegar bem o gosto. E já volto pra nós provar. Deixa ferver. E é claro que nós temos que ligar o fogo, né? Pra deixar aqui ferver tudo, né, meus amores? Já volto. 20 minutinhos depois e ficou pronto o nosso quentão. Meus amores, vou deixar essa dica aí pra vocês de deixar um pouco tampado, tá? Pra não sujar aí o seu fogão. Desliga aí o seu fogo. Sinta esse cheiro maravilhoso. Ui! Será que ficou bom, gente? Será? Ó, mais uma diquinha. Pra você servir aí. Comprar esses copinhos de isopor, tá? Deixa eu pegar aqui. Venha, filho. Antigamente, servia com gemada. Agora, agora, estão servindo quentão com marshmallow. Olha que chique. Nós estamos muito chique, né? Ó, esse marshmallow que você compra aí no mercado, coloca aí no copinho. Se você quiser, né, cara? Dá uma coada aí nas especiarias, né? Que ninguém gosta de ficar chupando cravo, não. Eu não gosto. Eita, que isso aqui deve tá bom, hein? Imagina o que é esse docinho do marshmallow? Nossa, gente. Vai mergulhando marshmallow, tá? Pega uma colherzinha, um palitinho. Ai, chegou a hora boa. Mas antes de experimentar isso aqui, comenta aqui pra mim se eu tô bonita, viu? Porque deu trabalho fazer essa produção toda aqui. Essa roupinha basiquinha, discretinha, tá? Não esquece de comentar se eu tô bonita, de se inscrever no canal, de deixar seu like e fazer vários comentários que eu vou deixar coraçãozinho pra vocês. Combinado? Então vamos lá, então. Bem quentinho, ó. Bem quente. Bem quente. Eita. Abre, que dá uma delícia, ó. Dá uma diferencinha, esse marshmallow, filho. Uma cremosidade. Uma cremosidade. Nós fizemos lá na minha mãe, domingo, mas nós tomamos uma panela de quentão com marshmallow. Todo mundo adorou. O calorão que deu de nós. Eita, trembão, gente. É bom demais a conta. Tem que fazer, tá? Faz que vocês vão arrasar no quentão de vocês. Simples demais, né? E é isso, né, filho? É isso. Nós vamos ficando por aqui. Não é de noite ainda, mas nós vamos tomar esquentão. Vai ficar todo mundo quente aqui. Um beijo pra vocês tudinho. Feliz festa junina. Isso. Feliz festa junina e julina. A hora que vocês quiserem fazer a festa. Não quer fazer pra festa? Faz hoje pra você tomar aí na tua casa. Me siga aqui nas redes sociais, como diz meu marido. Um beijão, meus amores. Amo muito vocês, tá? Tchau. 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 Obrigado.